Música Meu nome é Kyria e eu sou engenheira responsável pelo residencial Encanto. Nós estamos fazendo a parte da estrutura, com a benaria estrutural. A torre A está no 12º movimento e a torre B no 5º movimento. Iniciamos a etapa de revestimento nas torres com o reboco e o dia escorrido. Na área de lazer, já finalizamos a parte da estrutura da portaria e da academia. E estamos finalizando a parte da estrutura da central de gás e do salão de fescas. Você que é nosso cliente, nosso futuro cliente, você pode esperar desse empreendimento, um empreendimento com qualidade, padrão em misa. Um forte abraço e até a próxima. Música Música